E lá tava eu, com um bom sujeito, com um uísque na mão Só que eu tô vendo, então o que eu fui fazer? Eu bebi pra aquecer, então eu me liguei Já tinha medo, com um uísque na mão E lá tava eu, com um bom sujeito, com um uísque na mão